Música Música Bem galerinha, Roosevelt Pota aqui no jogo Monster Hunter World É galera, trazendo para vocês mais uma bela build Build aí de lança galera, uma bela build de lança anti-coxala galera É uma build anti-coxala aí, bem bacana aí que eu montei aqui Então a gente vai ver, está vendo essa build agora e está testando ela aí no coxala aguerrido galera Beleza? Vamos testar essa build aí no coxala aguerrido para ver se realmente ela é boa Então vamos lá galera, lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar minha live, quem puder chamar os amiguinhos para se inscreverem Eu agradeço demais Beleza galera, então vamos embora Como é que ficou aqui a build? Bom, eu estou utilizando o Kistakijar de raio Foi a lança que eu peguei na Curva e Tarot Muito boa Estou utilizando também o Amuleto de Mestre 3 Manto Rocha Firme e Temporal No 7, estou utilizando aqui a Coroa de Kaiser Y Porque ela já tem Olho Crítico e Reforço Crítico Malha de Dranche Alpha também pelo Olho Crítico e Reforço Crítico Avombraço do Kirin Beta Pelo ataque de raio galera Pelo ataque de raio que ela oferece Malícia do Cuvitarote Gama Pelo menos pela Exploração de Fraqueza e Reforço Crítico E Caneleiras do Kirin Que também tem ataque de raio nível 1 Beleza galera, então esse é o 7 que eu estou utilizando É um 7 misturado, uma mistura de Gama Com Alpha e Beta também Então vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui os adornos Como é que ficaram os adornos Aqui na Coroa de Kaiser eu estou utilizando uma joia Olhos da Mente 2 Que evita a deflexão de ataques E uma joia Olho Crítico também 2 No Peitoral uma joia Tenura 2 E no Avombraços duas joias de Relâmpago galera Isso é bom porque me deixou aqui nível 4 Level 4 de ataque de Relâmpago Está com ataque mais 5% Bônus de 100 de Relâmpago E aqui na Malícia do Cuvitarote Gama Uma joia Tenuadora Nas Caneleiras do Kirin Uma joia de Fortitude E também uma joia de Relâmpago galera Aqui nível 1 Ataque de raio mais 30 Então vamos lá as habilidades Nas habilidades estamos ali com Olho Crítico no máximo Ataque de raio no máximo Reforço Crítico no máximo Exploração de Fraqueza também está no máximo galera Beleza Essa é a build que eu montei aqui Ante Cuxala da hora Para a gente saber se realmente ela funciona Vamos encarar o bichão então Beleza galerinha Então vambora Vamos encarar lá o bichão E vamos ver se realmente ela funciona Então Até o bichão galera Bom galerinha Chegamos aqui no Cuxala da hora Para testar essa build aqui Ante Cuxala Vamos ver se essa build aqui Ela realmente é boa Vamos embora então galera Vamos partir aqui para o Cuxala Cuxalinha ele está aqui E vamos lá testar essa bela build Nosso queridão está aqui Eu já vou chegar aqui com Barril aqui explosivo Deitadinho aqui Pronto E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está nervoso Também acordei o bicho Nossa, tirou um dano aí com o negoção Isso, coxala Estou com manto, rapaz Como é que você faz isso? Está voando muito Tem que atirar os negócios dele Vamos lá, bichinho Está voando demais O coxala é bem chato, né, galera Ele sempre é chato com esse vento dele Esse vento dele é muito chato Atrapalha demais isso Vamos voar de novo Deixa eu sair daqui Ficou justamente onde eu queria pegar o negocinho ali Oh, bichinho chato Oh, não adiantou de nada Está muito em cima com esse vento Calma aí, bicho Deixa eu levantar Está muito em cima Não adiantou de nada Não adiantou de nada Não adiantou de nada Ai, botou o tufão aqui, deixa eu sair daqui, tem muito furacão aqui, vim pra essa área aqui sem furacão, tirar isso daqui e botar rocha firme. Vamos lá, se ele se aquieta. Caiu. Vou agravar essa pecada. Tentar aqui tomar um negocinho. Pronto. Bom, vamos voltar lá pro acampamento pra pegar mais poções galera. Pega umas poções aqui. Agora tá indo de boa. Tá indo legal. Pega umas poçõezinhas. Pronto. E vambora. Pronto. 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 Oba! Mas já tá aqui, já é? Pra cá. Vou chamar ele pra aqui. Vou chamar ele pra aqui. Vou chamar ele pra aqui. Tem um tapinha. Vou chamar ele pra cá. Tomando um negocinho. Vai pra cá. Tomando um negocinho. Tomando de novo. Tomando um negocinho. 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 Vai, bichão. Deve ter ido lá pro acampamento 1. Vamos pra lá. Mas antes eu pegar esse rastrinho aqui. Pronto. Deve ter ido lá pro acampamento 1. Tomar mais um pote. Vou afiar a arma. E vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Sentiu? Sentiu? Ah... Sentiu? Ok? Sentiu? Chato que eu fiquei sem Lampejo, galera Mas derrubei Mesmo com Nosso querido manto Ele ainda dá ataque e pega na gente Nossa, esse manto aqui é mais forte Que tem, mas mesmo assim Ele ainda consegue atingir a gente Vou com o furacão bem aqui Vou com mais outro furacão aqui Cheio de furacão Vou vir pra cá Vou pegar esse aqui Ah, outro manto Ah, demorei muito com o manto Esses mantos estão me atrapalhando Estão fora do lugar Então estou levando muito tempo Pra guardar o manto Tirar o manto Puxa vida Deixa eu sair daqui e me recuperar de novo Vai não, fica aí Hum Hum Felizmente ele está me levando lá Pra onde está o furacão Deixa eu acabar o negócio Mais um Quebrou partes Bom, já está na caveirinha É chato É chato, né Mas Ele é bem chatinho mesmo Já está na caveirinha Ele agora vai vir pra cá A gente vai atrás dele Mas Deu resultado É bem chatinho É chatinho Mas deu resultado Aí Resultado Muito bom Resultado interessante Posso até tirar esse manto E botar um manto aqui Deixa eu ver aqui Rocha firme eu já usei Já não vai mais Né Dar no couro Pode ser vitalidade É Vitalidade Rocha firme já era Evasão Acho que é besteira Anti-dragão também não Anti-gelo não Anti-água também não Então vamos botar vitalidade Vamos lá Vambora Ah, deixa eu pegar aqui Bomba Que ele vai estar dormindo Aproveitar Pegar bomba Vou botar na cabeça dele Pronto Agora sim Agora sim Vambora O bichão vai estar aqui Tirando aquela soneca De boa Põe dois bombons aqui E vou botar o manto De vitalidade Também Já caiu Pronto Nem precisou De manto nenhum Então galera Tá aí Mais uma bela build Aí Testada Anti-coxala Buildzinha Bem bacana Ele é O coxala É chatinho Pelo vento Que ele tem Em volta dele Né Então enche o saco Com esse vento Ele é bem chato É bem chato Mas é uma build Aí que eu fiz Né Praticamente Quase simples Né Tá um olho crítico No máximo Ataque de rai Tá no máximo E o resto ali De boinha Então é isso galera Mais uma bela build Aí Lança Anti-coxala Aí Testada No coxala Aguerrido Aguerrido Que eu trouxe Para vocês Beleza galera Então é isso Até a próxima build Aqui no jogo Monster Hunter World Valeu galera Fui Tchau E aí